Se você quiser criar uma nuvem a partir do zero, primeiro vai precisar de uma frota inteira de aviões ou então centenas de balões de ar quente para transportar várias toneladas de água até o céu. E aí, de alguma forma, precisa espalhar todo esse líquido em gotas pequenas o suficiente para flutuarem como uma névoa. Resumindo, não seria nada fácil. No entanto, a nossa atmosfera consegue criar essas nuvens no mundo inteiro, a uma altitude de 20 quilômetros acima do nível do mar, usando a água da superfície da Terra como combustível. Nuvens cúmulos, por exemplo, se formam quando a energia solar evapora água dos oceanos, plantas e solo, quebrando as ligações que mantêm as moléculas de água unidas. À medida que o ar acima recolhe umidade e calor, o ar frio e pesado circula em volta, criando um balão de ar quente invisível. Surpreendentemente, o conteúdo desse balão não pesa ele para baixo. Na verdade, quanto mais vapor de água ele recolhe antes da decolagem, mais leve ele fica. Por mais estranho que possa parecer, isso acontece porque o vapor da água é um gás, assim como o nitrogênio e o oxigênio, que compõem boa parte da atmosfera. Nossa física básica estabelece que um certo volume de gás tem o mesmo número de moléculas, independente de que moléculas são essas. Além disso, a água é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que são mais leves do que as duas moléculas de nitrogênio e oxigênio. Então, o ar quente e úmido flutua muito mais fácil do que o ar quente e seco. Enquanto o balão invisível sobe, a pressão que diminui do lado de fora permite que o balão cresça, espalhando seu calor interno e diminuindo a sua temperatura. Eventualmente, guarda parte de cima esfria o suficiente para o vapor da água se condensar em gotas, que olhando de longe parece um pedacinho da nuvem. Enquanto o resto do balão sobe, o vapor da água continua a esfriar e condensar na mesma altitude, criando uma nuvem de forma definida que parece ter sido criada do nada. Além do mais, enquanto as moléculas de vapor da água em condensação se unem em forma de pequenas gotas, elas liberam a energia que absorveram na superfície da Terra enquanto evaporavam. Isso aquece o ar em volta, deixando-o mais leve e sugando ainda mais o ar úmido para baixo, que esfria e condensa, liberando calor e fortalecendo a nuvem. Mesmo em uma pequena nuvem cúmulos, a energia total liberada a partir da condensação é enorme, o equivalente a 270 toneladas de dinamite. E se a quantidade de vapor de água é muito maior, a energia liberada pode produzir nuvens tão altas quanto a estratosfera, com violentas tempestades elétricas e pedras de granizo do tamanho de uma laranja. Um clima nada favorável para um passeio de balão. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até mais!